O banho da Magali, mostra a Magali A roxinha dela, que garcinha Vou tomar banho, neném, vai tomar banho Oi gente, que garcinho 35 dias, Magali Vamos lá, a Lara já tomou banho, agora é a Magali Primeiro banho da Magali Vamos ver como é que ela vai reagir Com a água Oh, até que ela ficou quietinha, né, a outra chorou Oh, começa a chorar Esse shampoo é pra filhote, tá gente É bom secar com um secador Pois tá muito quente, então O banho da Magali É tão muito bem a Magali É tão muito bem a Magali É pinche zero, gente Foi, que gracinho Tá todo mundo chorando Tá ajudando a gente Ah, tá dando banho, você fica limpinha Cheirosinha Daqui a pouco você vai pra essa casa Esse tá com dente, gente É grandão Não vai demorar desmamar, né Tava comendo ração Né, neném? Né, neném? Marinho já tinha ração É Tem um vídeo que eu fiz deles Coloquei aí Eles dormiam dentro da vaseira de ração Ai, né, neném, neném? Chora, não, neném? Chora, não, neném Clih vai trabalhar Deu Ia ficar cheirosa, né bebê? Fica cheirosa, né bebê? Olha que garcinha, gente. Olha que garcinha. Existe estranha água, né? É que tá quentinha. É porque é a primeira vez. Estranha mesmo. Limpinha. Tá cheirosa agora. Agora vai secar o secador. Ela mostra o secador. Calma, gente. A mamãe tá ajudando a secar, gente. A mamãe tá ajudando a secar. Olha como é que ela tá. Tchau, tchau.